Hoje é o dia de vos falar do último livro da saga Harry Potter e dos últimos dois filmes e vamos vos falar de Harry Potter e os Talismãs da Morte. Olá pessoal, tudo bem? Então chegámos ao último vídeo desta série de vídeos sobre o vamos ler ou vamos reler Harry Potter. Para mim foi uma reletura, para muitos de vocês pode até ter sido a primeira vez que estiveram a ler mas muitos dos comentários que eu fui recebendo foi de pessoas que também conheciam muito bem a história e que foram acompanhando este projeto. Eu gostei muito de fazer este projeto com vocês e talvez surja um vídeo depois deste como uma espécie de conclusão àquilo que eu senti ao reler esta série, muito daquilo que eu senti e o que significou para mim também voltar a ler e a rever esta história e por isso esse ficará um vídeo para 2018. Mas hoje vou-me focar então no último livro, o Harry Potter e os Talismãs da Morte e nos últimos dois filmes porque este livro foi então dividido em duas adaptações cinematográficas Os Talismãs da Morte Part 1 e a parte 2. Começando então pelo livro, eu posso-vos dizer que este é um dos meus livros favoritos da série já da primeira vez que eu estive a ler, eu estive a fazer as contas, eu já li este livro há 9 anos atrás portanto já foi há algum tempinho e por isso já foi há muito, há algum tempo porque já não me lembrava de muita coisa mas o sentimento que eu tive na altura de que ficou sem sombra de dúvidas um dos meus livros favoritos permaneceu desta vez. Eu gostei muito de reler este livro, fez-me lembrar muita coisa e fez-me lembrar muito da época em que eu reli também e por isso eu gostei também muito de reler este livro agora e confirmou-se que é um dos meus livros favoritos da série acho que ficaram O Prisioneiro de Azkaban e este, Os Talismãs da Morte mesmo os meus favoritos. Este livro encerra então toda uma série de histórias do Harry Potter e neste livro nós começamos a história logo com um clima de tensão e um clima de medo porque definitivamente Voldemort está de volta toda a gente tem que abandonar o trio, o nosso trio aqui fantástico os tios do Harry, os tios Dursley ele quase que os obriga a abandonarem a Inglaterra e é uma coisa que eu gosto muito no início desta história que é quando a família do Harry, a família Muggle do Harry pergunta mas porquê é que temos que ir embora e quando ele explica que não podem ficar porque não é seguro há ali quase que o entendimento de sim senhora vamos abandonar mas realmente apesar de tudo nós até gostávamos de ti, vamos dizer assim e portanto é uma das partes que eu mais gosto deste início de história que é essa sobre dúvidas, a despedida desta parte do Muggle que existe no livro e percebermos a partir daí que este livro vai se tornar muito mais negro e muito mais denso é também no início que nós vamos ter o paralelo a reunião do Voldemort com os seus devoradores da morte e também a fuga do Harry da casa dos Dursley para a toca então que acontece naquela cena tão gira que é quando os vários personagens se tornam todos em Harry que acabam então por fugir nas varinhas e que a coisa acaba por não correr tão bem e é isso, a história vai começar assim eles vão então depois dirigir-se à toca onde vai acontecer o casamento da Fleur com o irmão do Ron e é também enquanto eles estão na toca que vai aparecer o testamento do Dumbledore no dia do aniversário do Harry o ministro da magia, o novo ministro da magia vai então aparecer na casa, na toca, na casa dos Dursley e vai então revelar-lhes que o Dumbledore no seu testamento deixou a cada um um artefato a Ron, o apagador, aquele coisa de tirar as luzes a Hermione, os contos do Biddle, o Barbo e ao Harry, a snitch, a primeira snitch que ele apanhou e também a espada de Gryffindor eles vêm isso e não percebem muito bem porque é que o Dumbledore deixou-lhes esse ser de facto mas percebem rapidamente que poderão ser pistas para a missão que ele também lhes conferiu é durante o casamento da Fleur que acontece então a morte do ministro da magia e que eles percebem que os devoradores da morte e o Voldemort acabaram por se apoderar do ministro da magia e por consequência de todo o reino da magia e é aí que eles decidem então fugir, abandonar e partir então na sua busca pelos Horcruxes eu no vídeo passado cometi um pequeno erro como eu disse, eu já li isto há imenso tempo, já li isto há 9 anos e acabei por dizer que os Horcruxes eram a mesma coisa que os talismas da morte e não são, eu sei, eu sei, tem toda a razão a menina que me corrigiu nos comentários na altura estava um bocadinho overwhelmed para gravar o vídeo e acabei por dizer que são a mesma coisa mas não são, porque a missão que o Dumbledore deu ao Harry neste livro foi da procura dos Horcruxes os tais artefactos que contêm pedaços de alma do Voldemort mas durante este livro nós vamos também conhecer os talismas da morte durante toda a expedição que Ron, Hermione e Harry vão fazer em busca dos Horcruxes eles vão se deparar com um pequeno símbolo que aparece então no livro dos contos do Biddle Bardo que é Hermione e Ardô, que é então o símbolo dos talismas da morte que é um símbolo que muitos fãs da saga conhecem e que significa então a história dos 3 irmãos que é uma história que eu gosto muito e é uma das minhas histórias preferidas desta saga também, que é a história dos 3 irmãos que enfrentaram a morte e cada um deles pediu um artefacto o primeiro pediu a espada mais poderosa do mundo o segundo a pedra da ressurreição e o terceiro o manto da invisibilidade e essas 3 conjugações vão então dar os talismas da morte que não serão o oposto dos Horcruxes mas serão aquilo que poderão combater e quem tiver esta conjugação das 3 coisas será então uma das pessoas mais poderosas à face da Terra, vamos dizer assim e essa será então também as coisas pelas quais eles vão procurar e vão lutar porque a meio do livro, a meio da história eles vão-se a perceber que são uma parte importante também para o objetivo final deles que é então combater o Voldemort e por isso será também uma das suas peripécias eu gostei muito deste livro, este livro realmente transmite-nos ou melhor, eu gosto muito deste livro porque todas as vezes que eu o li é uma história que eu gosto muito neste livro sente-se mesmo o clima de tensão, de medo todos os momentos parece mesmo que nós estamos a enfrentar uma guerra e eu acho que a J.K. Rowling inspirou-se efetivamente numa guerra porque nós temos tudo, nós temos as pessoas que andam a combater temos aqueles que andam um bocadinho por fora e esses serão o Harry, o Ronnie e o Hermione que serão aqueles que fugiram e que estão a tentar combater as coisas um bocadinho à margem e depois temos também, por exemplo, uma rádio clandestina que aparece no livro e que os informa do que é que se estará a passar e portanto todo este livro tem um clima de tensão um clima de mistério, um clima de terror que eu gosto muito que este livro nos transmita porque é efetivamente o final de uma saga que veio a ser construída até aqui e que faz com que o Harry no final efetivamente perceba o destino dele o que é a profecia dele e o que é que significa a profecia dele que nunca lhe foi revelada e que é então revelada no final deste livro e que faz ter a percepção de que se calhar ele fez e participou em muita coisa com outro objetivo que nunca lhe foi contado e foi uma das coisas que eu lembro-me na altura eu fiquei um bocadinho, não lhe contaram toda a verdade a sério, como é que foi possível mas agora lendo com outros olhos percebe-se que tudo foi feito para que ele no final fizesse as coisas da forma como fez e chegasse ao final da forma como chegou e é isso que eu também gostei muito no livro eu gosto muito da escrita da J.K. Rowling é realmente uma escrita que nos faz envolver que nos faz ler, que nos faz conversar e só querendo mesmo parar no fim e outras coisas que eu gosto muito na escrita dela e na forma como ela olha para as histórias e para os livros essa sombra de dúvidas, todas as partes que envolvem como é que eu ia dizer, facetas ocultas e eu pego sempre no Snape a personagem do Snape é daquelas personagens que quando nós lemos a primeira vez sentíamos tal como o Harry se calhar um bocadinho de ódio por aquela personagem porque era assim sombra de dúvidas a personagem mais terrível que andava para ali, para além de muitas outras mas era uma personagem terrível porque no fundo não atava nem desatava não ajudava nem desajudava não percebíamos muito bem o que é que ela andava ali a fazer e no final desta história quando nós percebemos efetivamente o que é que ele está ali a fazer e o porquê dele fazer aquilo e o final que ele teve é tipo acho que é para mim a pior morte até agora porque realmente é daquelas até eu agora a reler este livro fico com aquela sensação pô rapá, a J.K. Rowling sabe mesmo escrever porque se eu tivesse a ler isto pela primeira vez eu estaria a torcer para que ele morresse e realmente quando ele morre e nos conta toda a sua background e nos conta toda a sua história é tipo heartbreaking é para mim assim a pior morte de toda a saga juro-vos é heart-breaking para além claro da morte do Dobie que é tipo não, isto não aconteceu não devia ter acontecido e não sei porque é que mataram o Dobie porque o Dobie era aquela personagem querida, fofa que aparecia sempre nos momentos certos e que acabou também ela por ser uma personagem secundária e por criar empatia com as pessoas e isso foi das coisas que eu mais gostei a sério nesta história também é este tipo de personagens secundárias que aparecem aqui e ali e que acabam então por por ser muito importantes e por nos dar muito à história e por serem também personagens com as quais nós nos relacionamos e é por isso que eu gosto tanto deste livro porque há sempre alguma personagem que vai aparecendo e com o qual nós nos vamos mesmo relacionar e vamos mesmo gostar e isso é fantástico eu gosto muito desta história desta saga por isso este livro é fantástico tem de tudo tem ação tem drama tem tudo e eu acho que faz o combo final ficar fantástico e esta, como sem sombra de dúvidas tornar-se uma das sagas que vai perdurar para sempre e que toda a gente vai querer ler, reler e ficar a sério é uma das minhas sagas favoritas e este final para mim é fantástico e por isso eu tenho que dar 5 estrelas acho que foi uma constante quase sempre acho que só no último livro é que eu não lhe dei 5 estrelas e por isso eu gosto muito desta saga e recomendo mesmo muito acho que das coisas que eu mais posso vos passar no fim deste projeto é sem sombra de dúvidas leiam os livros é aquilo que melhor vocês fazem porque realmente estes livros transmitem tanto mas tanto que eu acho que é são fantásticos eu acho que devem recomendar muito às vossas crianças adolescentes darem presente aos adolescentes para que eles também possam ter essa primeira experiência como nós um dia também pudemos ter ter aquela adrenalina da saída dos livros e daquilo que vinha a seguir e de não sabermos o que é que vinha a seguir e portanto é fantástico e eu acho que não vai existir outra saga juvenil tão brilhante neste aspecto por isso recomendo-vos mesmo muito quanto ao filme nós continuamos com o David Yates como realizador como eu já vos disse ele vai continuar e nesta história nós já vemos muitas personagens que vão com certeza aparecer nos próximos no Fantastic Beasts Unwared to Find Them e eu posso vos dizer que eu já não me lembro ou melhor eu lembrava-me muito deste filme não me lembrava uma coisa muito engraçada eu já não me lembrava se gostava dele ou não e eu fiquei no fim de ver estes dois filmes um bocadinho hum acho que não os consegui adorar acho que fiquei com aquele sentimento de eles estão eles estão partidos com os livros sim eles não são assim tão diferentes desculpa pelo luxo acho que cheguei ao final e fiquei com aquela sensação de que eu não consegui adorar estes dois filmes eles não estão assim tão diferentes dos livros não estão mas confesso que o facto de terem algumas diferenças que a mim me fizeram diferença fez com que eu não gostasse tanto dos filmes outra coisa que eu também não achei tanta piada foi o facto deles serem tão arrastados cada filme tem duas horas o primeiro tem duas horas e 30 minutos acho eu o segundo já só tem duas horas e pouco mas o facto deles terem duas horas cada filme fez com que o filme se esticasse imenso que ficasse ali muitos momentos suspensos no ar e que eu não achei assim tanta piada o filme em si tem uma banda sonora que não me cativou acho que esta pessoa que trabalha no som com este realizador não é assim tão fantástico claro que as primeiras bandas sonoras do John Williams são fantásticas e ficam sempre na memória e o que é facto é que há sempre bandas sonoras que eu me relembro sempre e estas não ficam não são impactantes o suficiente para mim e por isso é que eu também não sei não me cativou assim tanto por esse aspecto o filme é fantástico em defeitos especiais fotografia interpretações no tentar transmitir toda a aventura que todos os personagens vivem porque sem sombra dúvidas andar a saltar de lado em lado com a sua cabaninha não é fácil no entanto houve coisas que me fizeram falta como é óbvio vamos começar logo no início o início do filme começa logo com os Dursley ir embora com a Hermione a apagar a memória dos pais e a dizer-lhes o seu adeus e eu não achei assim tanta piada ao filme começar logo por aí principalmente porque todas as despedidas são muito sem grande sumo ou seja parece que ok vamos embora temos que ir e no fundo no livro não é isso que nos é transmitido é nos transmitir toda uma carga emocional que até existe entre os Dursley e o Harry que no filme não nos é passada para nós e isso foi uma coisa que a mim eu não achei assim tanta piada outra coisa que no livro é bastante bem esplanada e que no filme quase que nem é tocada é a história do Dumbledore a história do Dumbledore é então quase que é colocada no livro como uma parte fundamental da história do Dumbledore e o porquê e claro que ele acaba de morrer e portanto saem à tona sempre normalmente quando as pessoas morrem quando isso acontece saem à tona os seus mistérios e todas as coisas que passaram pela vida dele e isso é então esplanado nos jornais e até no livro que a Rita Skeeter escreveu e no início do livro nós vemos um Harry Potter no seu quarto no Private Drive a ler esses recortes de jornais e essas informações sobre o Dumbledore e ficar muito decepcionado com o Dumbledore porque o Dumbledore nunca lhe contou nada dessas coisas ao contrário temos um filme onde isso não é esplanado onde quase nunca temos um Harry chateado com o Dumbledore raramente o vemos a ter esse tipo de pensamentos e ficamos sempre um bocadinho aquém do que será esta grande história que o Dumbledore criou não só com a sua família mas também com o Grindelwald ou Grindelwald eu nunca sei dizer o nome de senhor que será então importante agora nos próximos filmes do Fantastic Peace and Where to Find Them não sei como é que eles vão esplanar a história dele nos próximos filmes espero que eles vão buscar um bocadinho desta história do que foi o Dumbledore até porque o Dumbledore vai aparecer mas não sei se foi já a pensar nestes futuros filmes que na altura fizeram assim o que é certo é que no filme acaba por não ser esplanado quase nada sobre quem era este Dumbledore o livro é e é feito de uma forma espetacular outra coisa que me irritou um bocadinho no filme foi toda a cena do casamento que no livro acaba por ser bastante diferente para já o ministro não aparece na história no casamento e sim um dia antes do casamento no aniversário do Harry portanto ali a coisa aconteceu tudo no mesmo dia mas eu por aí até perdoaria porque é um filme e as coisas têm que se passar muito rapidamente no entanto e numa altura em que o Harry seria a pessoa mais procurada do planeta neste momento na história no livro J.K. Rowling muito sabiamente colocou-o a ir à festa com a opção do Polly Jusso e ele seria então um primo do Weasley um primo afastado ao passo que no filme o Harry Potter vai livremente ao casamento como se nada fosse e como se ele pudesse ir livremente a todo lado e isso irritou-me aqui um bocadinho porque realmente tudo aquilo que no livro já é passado como sombrio e misterioso acaba às vezes por no filme parecer tipo ok vamos lá é tal e qual comida a Godric's Hollow que eu acho que no livro se eu não me engano eu li-o há pouco tempo eles também vão com a opção do Polly Jusso há uma frase muito interessante no livro que diz quando a Batilda os vê e acha estranho a Hermione diz claro somos dois estranhos olhar para uma campa dos seus pais né tipo lógico porque eles estavam eles não queriam que as coisas corressem mal e eles vão logo ali desprevenidos a Godric's Hollow não sei há coisas no livro que fazem sentido que depois no filme acabam por não fazer outra coisa que no filme não faz muito sentido e aí posso ir eu a ser mesmo picuinhas mas no filme passado e foi uma coisa que eu não mencionei no último vídeo a Toca arde há um momento no filme que não existe no livro no último livro no Príncipe Misterioso em que a Bellatrix Lestrange com os Deveradores da Morte atacam a Toca o Harry sai a Ginny sai atrás vão tudo atrás da Bellatrix Lestrange e ela no fim pega fogo à Toca e a Toca destrói-se toda e neste livro neste livro não e neste filme miraculosamente a Toca existe novamente ou seja as por magia podiam voltar a pôr a Toca lá mas não sei coerência tipo mostrarem que a Toca foi reconstruída mencionarem isso numa frase tipo estamos a acabar de reconstruir aqui a Toca não sei são essas pequeninas coisas que às vezes a mim me fazem falta como leitora atenta um bocadinho mais do livro e que acabam por nunca ser esplanadas totalmente no filme e não são exploradas no filme a questão do rádio pirata que eu achei muito interessante e muito inteligente a J.K. Rowling no livro não é colocada no filme não existe esse rádio pirata que eu achei assim tão interessante a forma como no final nós conhecemos a história do Snake também é feita assim de uma forma muito rápida e com duas horas de filme podiam ter cortado outras partes para colocar mais conteúdo nessa e realmente fica sempre a saber a pouco quando ele morre portanto há coisas que eu acho muito mais interessantes no livro do que propriamente no filme e tudo mais de resto eu gosto do filme como o eu acho que a minha opinião sincera é que muitos dos realizadores tentaram fazer os filmes como se direcionados por um público que não leu os livros estão a perceber como que se o público que leu os livros for ver os filmes vai entender quem nunca leu os livros vai perceber perfeitamente porque a história está formulada para quem nunca leu os livros e nunca sentir saudade de certas e pequenas partes portanto eu acho que não sei não é um gosto pessoal eu gosto muito mais quando se é mais fiel aos livros no entanto tenho que dar os parabéns à saga do Harry Potter foi para aí a primeira vez que vimos um livro ser dividido em dois filmes e utilizar-se essa técnica que agora é bastante usual por exemplo The Hunger Games utilizou de uma forma brilhante essa técnica que está brilhante o último livro dividido em dois filmes fantásticos estes aqui eu não posso dizer que foram fantásticos porque para mim faltou muita muita coisa mas é realmente uma história e um encerramento de histórias fantásticos eu gosto muito da evolução por exemplo da Luna acho que a Luna é uma personagem fantástica e que tem realmente um crescimento fantástico ao longo da série o Neville é também fantástico gosto muito 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 dele mas gosto muito da evolução da Luna do Neville que acaba então por ser também o herói ao matar a serpente e é isso eu acho que já expliquei um bocadinho aqui o que significa para mim este filme e aquilo que as piconhices que eu olho sempre para os filmes mas tenho que dizer claro que no fundo são dois filmes que transmitem muito aquilo que é o final desta saga tudo aquilo que é o peso que foi para o Harry levar toda esta história ao longo destas histórias todas e sente-se e sente-se que ele se sente acho que há um momento muito interessante na história que é entregar-se o entregar-se para morrer é sempre muito interessante toda essa parte final de tens que morrer primeiro para tirar esse bocado de mal dentro de ti para depois sim enfrentares o voo de morte eu acho que é muito interessante eu acho que era isso também que o Dumbledore queria que ele fizesse queria que ele morresse primeiro tirasse essa parte dentro dele e só depois sim se aventurasse para tentar matar o voo de morte eu acho que é muito interessante também toda essa história subliminar que a J.K. Rowling criou e que está muito nas entrelinhas e não diretamente aos olhos do espectador é uma história fantástica e o filme em si também acompanha-se tom e esse esse ar claro que há coisas que podiam estar inseridas e claro que toda a gente que vai ver depois vai colocar feitos porque realmente na altura quando se faz faz com um determinado objetivo e com um determinado sentido e depois mais tarde ou com outros olhos vão ter vamos precisar de outras coisas ou gostaríamos que o filme levasse outro rumo por isso falando objetivamente e olhando de fora eu acho que os filmes também acompanham muito bem todo o ambiente e todo o objetivo dos livros e transmitem-nos tudo aquilo que foi sentir-se de certeza o final de uma guerra e o final desta história tão interessante eu confesso que o último capítulo do livro foi sempre um capítulo que me soube a pouco os 19 anos depois são assim retratados no livro com a ida para Hogwarts dos filhos tanto do Harry como da Ron e da Hermione e da Ginny também e por isso é sempre muito chique ver toda essa parte do Draco também que se tornou então uma pessoa melhorzinha vamos dizer assim e portanto é sempre muito interessante ver isso confesso que no filme eles são assim um bocadinho estranhos tentaram-nos colocar com 19 anos depois com pouco sucesso porque eles estão os mesmos com cabeleiras diferentes mas passa-nos muito esse sentimento daquilo que para mim seria um encerramento fantástico a esta história eu confesso que tenho um pouco de medo que a J.K. Rowling queira continuar a partir daqui e contar-nos outras histórias a partir deste elenco quando eu gostava mesmo que elas se focassem histórias passadas em histórias de outros personagens que a mim me colocam sempre um bocadinho mais de interesse e há algumas personagens que eu gostava de ver mais exploradas e agora vamos ter o Fantastic Beasts and Where to Find Them o 2 onde vamos ver se calhar um bocadinho do Dumbledore do Grindelwald acho que eu sei que sou o nome dele e se calhar tudo aquilo que foram as peripécias deles eu estou curiosa para ver esse filme e curiosa para ver a forma como J.K. Rowling e o realizador David Gates e o argumentista que agora eu não sei o nome dele vão fazer a coisa portanto vamos ver como é que a coisa vai correr e é isso espero que tenham gostado de me acompanhar durante estes 7 meses a reler Harry Potter neste último livro acho que eu não consigo passar tudo aquilo que por vezes até consegui passar noutros livros acho que o facto de ser um livro que também me diz muito e ser um livro que eu acho desta vez absorve mais do que propriamente estive a analisar nos outros eu escrevi sempre imensos apontamentos tanto no livro como no filme e neste eu acho que eu me reservei um bocadinho mais acho que por ser um dos meus livros favoritos mesmo da série eu acho que me reservei mais um bocadinho mas partidem com mim nos comentários o que é que vocês acham desta história o que é que vocês acham deste livro e destes filmes destas duas adaptações partidem tudo comigo que eu vou adorar saber e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau